Oi meu amor, você segura aqui embaixo. Muito obrigada, aqui embaixo eu vou segurar, me dá um beijo. É um presente? Obrigada. E aí? Então eu tava aqui matutando com os meus botões, qual é a intenção de cada um de nós por trás dos posts. Eu tava pensando qual é a intenção. E aí, dentro dessa situação que nós todos estamos vivendo, situação de muita perda, de muitos apagamentos, é uma situação incerta. A minha intenção foi realmente de correr logo pro que sempre me foi assegurado como chão. Um lugar que eu me sinto segura, né? Que é a música. E a construção do que eu andei fazendo nesses últimos anos dentro do universo da música com as pessoas que acompanho. E mesmo num cenário, né? No Brasil atual, que criminaliza os artistas, que ignora todas as falas dessa classe, que desampara essa extensa classe. É nesse tipo, assim, de comentário que eu leio nas minhas sessões aqui, que eu ando postando, tipo isso aqui. O Vinícius Rodrigues, se essa música é melhor que o Ansiolítico. Gente, é nesse tipo de comentário, Vinícius, um beijo pra você. Que eu me apoio, que eu me mantenho, que mantenho a chama acesa aqui dentro. E mais uma vez, a arte é a música como chão. Arte é a existência. Arte é amor, é respiro, é generosidade. É tipo coração de mãe mesmo. Cabe todo mundo. Todo mundo cabe. Eu agradeço mais uma vez a preferência. Se vocês fiquem à vontade pra opinar, dizer, eu tô ligada no que vocês estão dizendo. E fiquem agora com a minha última sessão, voz e violão, do meu disco APK. Que saiu há bem pouco tempo do forno e que já tá aí disponível pra vocês algumas canções. Lembrando que dia 11 de junho nós teremos todas essas canções pra vocês em formato streaming pra você dar o seu playzinho aí na tua casa e escutar no aconchego do seu lar, ou seja lá onde vocês estiverem. Valeu. Beijo. Você parado me olhando dançar Fiz gado quando viu já foi Pego por todos os sinais Letras, garrafas Farei dos meus defeitos o assunto E dos ouvidos a boca Eles que vão devorar As histórias que você contar Quero dançar pra você Quero girar e sentir Tudo ao redor se mexer Quero girar e cair Sem sentir que isso é perder Não quero ter que acertar Olhar o sol nascer Faz entender a rotação da terra Da terra Eu rodarei mil vezes até você saber Como é que a banda toca Me toca Me toca Me toca Me toca Me toca Você parado me olhando dançar Eu rodarei mil vezes até você saber Eu rodarei mil vezes até você saber Me toca 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 A CIDADE NO BRASIL Nego, teu rosa é mais rosa Que o rosa dá mais rosa, rosa Vem um beijo preto Sangue sob a pétala Vem um papo reto Língua sob a vúvula Nego, nenhum orixá Poderá desmanchar o que houve lá Pra que me quereres? Homens e mulheres Por que tanto queres? Não me querer Querer Sou pardo e não tardo a sentir-me crescer o pretume Sou pardo e me ardo de amores por ti Sem ciúme Sou pardo e não tardo a sentir-me crescer o pretume Sou pardo e me ardo de amores por ti Sem ciúme Sou pardo e não tardo a sentir-me crescer o pretume Nego, teu rosa é mais rosa Que o rosa dá mais rosa, rosa Vem um beijo preto Sangue sob a pétala Vem um papo reto Língua sob a vúvula Nego, nenhum orixá Poderá desmanchar o que houve lá Pra que me quereres? Homens e mulheres Por que tanto queres? Não me querer Querer Sou pardo e não tardo a sentir-me crescer o pretume Sou pardo e me ardo de amores por ti Sem ciúme Sou pardo e não tardo a sentir-me crescer o pretume Sou pardo e não tardo a sentir-me Sou pardo e não tardo a sentir-me crescer o esse ego Nenhum oreja poderá desmanchar o que houve lá Pra que me quereres, homens e mulheres Ah, o que tanto queres, não me querer Querer, sou parte, não tardo a sentir-me crescer O preto me, sou parte, me ardo de amores por ti Sem ciúmes, sou parte, não tardo a sentir-me crescer O preto me, sou parte, me ardo de amores por ti Sem ciúmes, de amores, nego Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Olá Como vai você, num dia de sol, cores tão reais Pra que luzes artificiais Preparei comandos sagazes Para lhe trazer pra mim Mas você foi tão chifrinha E pagou tão caro Para me esquecer E ficar off Ele está off Olá Como vai você Num dia de sol Cores tão reais Pra que luzes artificiais Pra que luzes artificiais Preparei comandos sagazes Para lhe trazer pra mim Mas você foi tão chifrinha Mas você foi tão chifrinha E pagou tão caro Para me esquecer E ficar off Ele está off Não vai fazer pra mim Mas você foi tão chifrinha Para me esquecer Porque a luz Para me trazer pra mim Mas você foi tão chifre E pagou tão caro Para me esquecer E ficar off Ele está Ele está Ele está Ele está Ele está